E aí 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 Fazenda, sim, gurizada, vamos aumentar o nitrogênio Das nossas lavouras Com o strume líquido aí das mimosas O silo aqui, galera, tá cheio O reservatório aqui das mimosas Galera, como vocês inscritos podem perceber Bom, peguei esse trem Aqui, galera, bem diferente Esse espalhador, né, esse Max Track Da Valmetal Gurizada o nome, né, pois é Bem diferente, gurizada, esse tank Aqui, esse tank, vocês encontram, galera Diretamente dos mods Dentro do jogo, né, tu vai ali Em conteúdos adicionais, galera No teu farm e tu vai em tanques De adubo e você vai estar encontrando Uma variedade dos tanques E são esses aqui, ó, a gente alugou Esse de 17.2 17.2 Mil litros, né, que vai de Reservatório aí nele, tem um de 21,5, de 26,5 De 23,5 Perdão, 28 36 e 300 38 e 600 Então são os tanks bem grandão, galera Que dá pra espalhar bastante Estrume aí nas lavouras, né Cada aplicação E aqui tem as coisas, né, galera Que seriam as ponteiras dele Aonde ele vai espalhando, né Bom, bem interessante, galera Espero que vocês curtam o nosso episódio Hoje fazendo esse serviço um pouco Diferente, beleza Algo que a gente quase não faz aqui na fazenda Aí eu pensei O tank das Das mimosas ali De instrumentar cheio Por que não usar, né, galera Vamos deixar ele pra aquecendo Que tem que esvaziar, né Então Vamos lá Vamos fazer essa aplicação aí Rapidão nos campos aí É claro, espero que vocês curtam Esse conteúdo E é claro, já comenta aí O que você acha desse tipo de conteúdo Aqui no canal, gurizada Querem mais vezes Vídeo fazendo aplicações Ou não, gurizada Até fiz um teste com ele De antes Já Então ele é bem eficiente Aqui o tank, gurizada Vocês podem ver, ó Tá marrom ali dentro, galera Olha só Olha aqui, ó Parece uma água, galera Mas é o instrumento Eu não sei se ele tem tampa Eu acho que ele não tem a tampa, gurizada Esse tank aqui Eu acho até que não, galera Creio que é não Tá, mas beleza Aí já não é com nós, né Ele não espalha muito longe Depende Tem uma de 6 Uma de 9 Outra de 12 Outra de 16 metros Pra espalhar, galera Essa aqui que eu peguei É 12, tá Então deixa eu apertar aqui pra ligar Ligou, galera Olha só Que coisa estranha, né Estamos passando o totoliquido das vacas Aí no campo, gurizada Então Bora que bora 7J vai aguentar a pressão, será? Provavelmente, né Gurizada Olha o nitrogênio do campo aumentando, hein Coisa boa, gurizada Bom demais Eu só não sei porque ele tá bugando E não tá espalhando, gurizada Não tá aparecendo aí, ó Tem que aparecer espalhando, né Vai ficar Bem mais bonito, né Gurizada Fica bem mais interessante o conteúdo Bom, mas bora que bora, gurizada É claro Já deixa o likezão Se você tá curtindo o episódio de hoje, moçada Já se inscreve no canal Caso você não seja inscrito aqui ainda E Só vamos, moçada Bora trabalhar Bora espalhar esse trem aí no campo, hein Bem diferente, né, galera Olha só Imagina o cheirão Que não deve ficar na lavoura Meu Deus do céu Depois eu faço o arremate Lá, gurizada A gente vai passar intercalando uma linha Igual a gente sempre trabalha Aqui na fazenda atualmente Intercalando sempre uma linha Em praticamente todos os serviços Pra facilitar a nossa vida Na hora de fazer a volta, né E aí, gurizada Comenta aí Você inscrito aí Costuma Passar o estrume líquido Nas tuas lavouras Aí no teu farmzão, gurizada Ou não Prefere não Não lidar com esse trem fedido Aqui, gurizada Ainda bem que a farm não cheira, né Na vida real É um cheirão Que meu Deus do céu, né, gurizada Muito show, né, gurizada Top demais, hein Você tá doido É claro, acaba que demora bastante Pra tu passar, né, moçada Mas igual eu falei A gente vai passar até que tiver Tá, galera Caso falte A gente não vai comprar A gente não vai fazer Outra das loucuras A gente vai deixar Pra que quando tenha de volta A gente passe Aí é claro A gente vai marcando Ah, passei nessa lavoura Aí quando tiver de novo Não passa nessa Passa na outra E assim por diante Mas a minha ideia É terminar essa lavoura E a outra lá No que eu comecei Fazer o teste Vocês podem ver Que lá na lavoura Ela tem uma lista Mais escura Foi onde eu passei Pra testar em off E ver se o Maquinário aqui No implemento Ia funcionar Tudo certinho Ou não, né, gurizada Por causa que Como eu nunca tinha usado Eu não sabia Se ele ia funcionar certo Então, tipo Poderia acontecer Que eu gravasse Conteúdo pra vocês E não ficasse legal, né Então Aí peguei Fiz o teste em off Ali Funcionou tudo certinho Aí começamos A gravação, né Só que ele é bem pesado Gurizada É que na verdade O 7J Ele é Não tem muita força, né Pra trabalhar Com um implemento Tão grande desse E aí, gurizada Comenta aí também Se você é inscrito Já tinha visto Um implemento desse, hein Eu achei Achei bem bacana Bem diferente Eu quando eu vi Lá no mod Rubies Pensei Por que não baixar E gravar uns vídeos Trabalhando com esse trem Muito efeito, né Gurizada Baixamos o mod aí Já começamos a usar Aí também Já Testando ele aí Com vocês Vocês podem perceber Olha aqui a quantidade Só que tem, ó Tem um pouco De adianto-tank De adianto-tank Engraçado o barulho, né Que faz, gurizada Do strume, né Que coisa doida, gurizada Barulho bem estranho, né Dentro daquilo Até o barulho Chega a ser fedido Que faz Bom Galera Lembrando a vocês Inscritos também Caso você ainda não Seja inscrito No nosso segundo canal Aqui no YouTube Gurizada Temos postando Bastante vídeo lá Todos os dias também Gurizada No segundo canal Caso vocês não sejam Inscritos ainda Recomendo vocês Inscritos Se inscreverem No segundo canal Beleza Link na descrição Galera Vai lá Curte lá O trabalho Lá no segundo canal Que tá bem top Gurizada, beleza Então Link na descrição Vai lá Se inscreve no segundo canal E é claro Comenta nos vídeos Novos lá Nos novos Shorts Comenta lá E é isso aí Beijo, meu gente Gurizada Bom, já vai terminar Gurizada Não tem que ir lá Abastecer de volta Beleza Gurizada Bora lá Abastecer Então O trator Vai ficar verde Provavelmente O trator É verde Mas os pneus Por causa Que vai ficar Marrondo Da cor Todas as vacas Que fase Vibreza 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 Segura Segura Gurizada Beleza Segura Gurizada Ó Vamos abastecendo Vai enchendo o tanque Vai zanzendo Esse tanque Aqui, né Olha só Olha só Aqui é fundo, né Gurizada Tem 100 mil litros De strume Então Pensa Strume É complicado Não E o Mas O Mas Sei não O Jundira Que vai Jogando De lado Jogando De ladinho Gurizada Pode Moc De ladinho De ladinho Tchau De ladinho De ladinho Tchau A TJ dá uma sofridinha aqui, né, gurizada? Você tá doido. Isso, se de ligar o implemento, gurizada. A TJ dá uma sofrida. Ah, aqui já ratei, gurizada. Fica uma falha, peraí. Vamos ter que fazer a volta de novo aqui. Aproveita e já pega a outra falha que eu deixei ali na frente. E daí fica tudo certo, gurizada. A TJ dá uma sofrida. E ela é printosa, né, gurizada? Nossa senhora, gurizada, onde que foi fazer a volta? Tá lá no meio do mato. Não, e olha o 7J patinando, gurizada. Eita, maluco, gurizada. Não, e print atrás de print, né? Eita, maluco. Bom, acho que nessas gravações, gurizada, de hoje eu tirei umas 300 print. Vou ser sincero pra vocês. Nunca tiremos tanta print num dia jogando farm, gurizada. Meu Deus do céu. Mas é que é bom, né, gurizada? Bastante conteúdo pra postar lá no Insta, né? Cada vez melhorando mais, gurizada. Bom, mas e aí, gurizada? O que acharam aí do nosso episódio de hoje, hein? Fazendo essa aplicação de instrumento líquido aqui nos campos. Ainda é a do boa, né? Que seja, gurizada. O que você inscrito achou? Gostou? Quem é mais vezes esse tipo de conteúdo aqui no canal, gurizada? Então, é claro, comenta aí. Diz aí a tua opinião, né? O que você achou? Se vale a pena fazer mais conteúdos assim? E é isso, gurizada, beleza? Bom, vamos finalizando por aqui, então. Mais um episódio aqui da série pra vocês. É claro, se você inscrito curtiu, Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Não se esqueçam também de se inscrever lá no nosso segundo canal aqui no YouTube. E é isso, gurizada, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, gurizada!